Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex, e é sempre ótimo conhecer quais são os dividendos da próxima semana. E eu trago essa ferramenta pra vocês justamente pra servir de apoio a tomar decisão para o investidor, e ainda gratuita e disponível todos os finais de semana. E é por essa razão que eu convido você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises pra mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E que maravilha, vamos começar outro final de semana, ou seja, mais um sábado com dividendos. E esse sábado está recheado de novos anúncios de pagamento de dividendos. Afinal, como quem acompanha o Ativirtual já sabe, estamos passando por uma nova temporada de apresentação dos resultados trimestrais das empresas. E que, aliás, aqui na ferramenta do Ativirtual tem o calendário de resultados, com o consolidado pra nossa comunidade realmente entender o que está acontecendo com o mercado, o porquê das fortes oscilações na Bolsa de Valores e, é claro, pagamento de dividendos também. E vamos falar de vários novos anúncios que aconteceram e que o radar de dividendos do Ativirtual já trouxe pra cá em primeira mão para os membros do canal. Mas bora começar? Vamos aqui com o Kepler Werber, que anunciou no dia 30 de outubro, quarta-feira, um pagamento duplo de dividendos e JCP. A data com vai ser nessa segunda-feira, dia 11 de novembro, e a data do pagamento muito rápida, já no final do mês, dia 28 de novembro, quinta-feira. A empresa vai pagar R$ 0,08 por ação ordinária, tanto em forma de JCP quanto também em forma de dividendos. Lembrando que as ações ordinárias são as ações KEPL3, que estão gerando aqui 0,82% em forma de JCP, lembrando que é bruto porque o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. E em forma de dividendos, uma rentabilidade líquida de 0,83%. Sendo que no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações KEPL3 estão aqui cotadas a R$ 10,70. Sim, decolaram na Bolsa de Valores após a apresentação dos últimos resultados. Batendo agora 10,55% de valorização nos últimos 12 meses, o PL continua muito bom, de apenas 7,92%. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto as empresas estão sendo vistas no mercado em relação à sua capacidade de geração de lucros, quanto o mercado está pagando por elas. Porque, analogamente, você pode enxergar isso aqui como valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses. Então, hipoteticamente, se o valor de mercado continuasse o mesmo e a lucratividade também, essa empresa conseguiria pagar tudo o que ela vale no mercado em apenas 8 anos, até um pouco menos. Já o PVP mostra que ela está a 155% acima do valor patrimonial, dividend yield atual de 7,48%. E vale lembrar, pessoal, aqui no Antivirtual você já sabe, se quiser que eu trago o Fique Preparado, que é o quadro do canal, que eu trago um raio-x das empresas, avaliando perspectivas, projeções e preço teto, é só deixar nos comentários abaixo. Na sequência, temos a Klabin, que anunciou recentemente, no dia 4 de novembro, que foi na última segunda-feira. A empresa vai pagar em forma de JCP com o Datacom para essa segunda-feira, dia 11 de novembro. E a data do pagamento, muito rápida, já para o dia 21 de novembro, quinta-feira, onde a empresa vai remunerar os seus acionistas das ações ordinárias e preferenciais com quase 7 centavos, tanto KLBN3 quanto KLBN4. A rentabilidade é boa, de 1,69% para as ações ordinárias e 1,68% para as ações preferenciais. Já as ações e-unite, praticamente 35 centavos por ação. Lembrando que KLBN11 é uma combinação de ações. Sim, quando você compra uma ação e-unite, na verdade você está levando uma composição de ações ordinárias mais preferenciais. Atualmente, as ações e-unite da companhia, KLBN11, estão valorizando 12,60% nos últimos 12 meses, isso nessa cotação dos R$ 21,99. O PL está um pouco caro, R$ 16,95. Lembrando que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E o que é esse benchmark? É uma convenção, muito utilizada nos Estados Unidos, mas que serve de linha de base para que esse aqui não seja um número solto. Assim, vocês têm como comparar o PL contra alguma coisa. E nesse caso, pode utilizar essa linha de base para servir de referência. Mas aqui também no Investidor 10, nós podemos comparar pelo segmento da empresa. Neste caso da Klabin, papel e celulose. E notem só, em relação ao segmento dela, ela está muito descontada. Porque o segmento possui uma média de 20,22 nesse múltiplo aqui. Ou seja, a média das empresas que estão listadas na B3 de papel e celulose tem esse múltiplo de 20,22. Muito acima do PL da Klabin, que embora acima do benchmark de mercado que eu acabei de falar, ainda assim está abaixo da maioria das outras empresas. Já o PVP mostra que a empresa está 189% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 4,37%. Lembrando ainda que recentemente a empresa trouxe uma atualização da sua política de pagamento de dividendos. Eu trouxe nesse vídeo aqui, do dividendo preditivo, para dizer quando a empresa iria anunciar o novo pagamento de dividendos. Notem que o dividendo preditivo acertou novamente. Fato esse, que estamos justamente estudando agora a Klabin por conta do novo pagamento do JCP dela. Mostrando que a metodologia do ativo virtual desenvolvida por mim realmente funciona. Mas ainda assim, recomendo que você assista esse vídeo, porque ele está muito completo e não tem só a data do pagamento não. Senão, não precisava falar 19 minutos nesse vídeo aqui, se fosse para trazer só essa informação. Na sequência, vamos avaliar a Profarma Distribuição de Produtos Farmacêuticos S.A. Afinal, ela trouxe a data de aprovação, no dia 29 de outubro, terça-feira, de um pagamento em forma de JCP. A data com vai ser nessa segunda-feira, dia 11 de novembro, e a data do pagamento vai acontecer na terça-feira, do dia 26 de novembro. O valor de R$ 0,14 por ação ordinária PFRM3, e que está gerando uma rentabilidade bruta interessante de 2,76%. E notem que nesse mesmo dia, dia 29 de outubro, terça-feira, ela também trouxe outro JCP. Porém, a data com vai ser do dia 29 de novembro, sexta-feira, onde a empresa vai pagar, no dia 2 de dezembro, segunda-feira, o mesmo valor de R$ 14,04 por ação ordinária PFRM3, gerando uma rentabilidade bruta de 2,76% também. Justamente porque o valor é o mesmo em relação à cotação do mesmo dia do anúncio. Atualmente, as ações ordinárias estão aqui cotadas a R$ 7,71. Mas pasmem, valorizando 110,39% nos últimos 12 meses, e ainda por cima com um rali de fortíssima alta que aconteceu recentemente aqui na Bolsa de Valores. Também, os resultados da empresa impressionaram o mercado e o pagamento de dividendos também. Porque a empresa valorizando mais do que o dobro dos últimos 12 meses, ainda assim ela consegue pagar 5,18% de dividend yield. E notem, minha explicação é como eu sempre repito aqui no ativo virtual. Dividend yield é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. E como as cotações nos últimos 12 meses mais do que dobraram, é claro que o resultado desse dividend yield vai ser um resultado menor, ou seja, um percentual muito menor por conta de toda essa valorização. Como se não bastasse, o PL é muito bom de 8,88 e o PVP que não deixa dúvida nenhuma. A empresa está a 29% abaixo do seu valor patrimonial. Outra empresa que anunciou também, estou muito ansioso para receber os meus dividendos, foi a Bradespar. Afinal, a empresa trouxe no dia 31 de outubro, quinta-feira, um pagamento de JCP. A Datacom vai acontecer nessa terça-feira, dia 12 de novembro, com data do pagamento para o dia 21 de novembro, quinta-feira. Onde a empresa vai pagar quase R$ 0,82 por ação ordinária, BRAP III, gerando uma rentabilidade gigantesca de 4,31% apenas com este pagamento. Mas para a BRAP IV, que são as ações preferenciais, é ainda maior. A empresa vai pagar R$ 0,90 por ação, praticamente, gerando uma rentabilidade impressionante de 4,63%. As pessoas podem até ficar com alguns receios e algumas ressalvas a respeito da Bradespar, mas a verdade é que quem tenha acreditado na empresa tem conseguido ótimos resultados na Bolsa de Valores, ainda mais para quem está fazendo dividendos sintéticos. E não apenas por conta desse imenso pagamento de dividendos que a empresa vem fazendo. Observem, dividend yield dos últimos 12 meses, praticamente 15%, e ela pagando agora quase 5%, é realmente para nenhum acionista colocar defeito. A empresa vai pagar quase 20% de dividend yield com esse novo anúncio. Claro, as cotações caíram 13% nos últimos 12 meses, batendo aqui agora os R$ 19,66. Mas, para quem é investidor de longo prazo, isso aqui pode ser até um presente. Claro, você precisa avaliar se a empresa faz sentido dentro da sua estratégia de investimentos, mas o PL dela é absurdamente descontado, apenas 4,22%. Eu vou repetir, 4,22% no PL, ou seja, a capacidade de geração de lucros da Bradespar, e ainda por cima, sem dúvida nenhuma, a empresa está 9% abaixo do valor patrimonial dela, pagando praticamente 15% de dividend yield, e ainda por cima, os 4,60% chegando agora. E como eu falo, ainda que eu não consiga responder a todo mundo nos comentários, se vocês deixarem os seus pedidos nos comentários dessa empresa aqui, ou de qualquer outra para eu trazer, eu fico preparado, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E pessoal, só lembrando, eu trago esse conteúdo todos os finais de semana, há 4 anos sem nunca ter falhado aqui no Ativo Virtual. Sim, acabamos de completar 4 anos. O YouTube até me mandou um e-mail de comemoração de 4 anos do Ativo Virtual na plataforma. E é praticamente esse tempo aí que eu tenho trazido de maneira constante esse conteúdo gratuitamente para a nossa comunidade, todos os finais de semana, com uma ferramenta de apoio a tomar decisão para o investidor. E tudo que eu te peço é que você deixe o seu like nesse vídeo, e nos outros também, é claro, para estimular que eu continue trazendo esse conteúdo aqui para a nossa comunidade. Não existe no YouTube nenhum canal que traz um conteúdo como esse, de maneira constante, independente se é feriado, final de semana, ou qualquer outro evento, de maneira confiável. Pode procurar que não tem, ainda mais há 4 anos. E na sequência, vamos falar da Taesa, que é a transmissora Aliança de Energia Elétrica SA. E afinal de contas, quem acompanha o Ativo Virtual já sabe, já tinha trazido vários conteúdos falando que a Taesa iria anunciar novos pagamentos, e na verdade até mesmo um pagamento duplo de dividendos e JCP, como nesse vídeo que eu trouxe há poucos dias atrás. Mas o aviso do Ativo Virtual vem de mais tempo, há 3 semanas atrás, e até mesmo no Fique Preparado da Taesa de 2 meses atrás, eu já estava falando em pagamentos extras e nova política de pagamento de dividendos, que aliás, ainda existe a possibilidade da companhia pagar dividendos extraordinários. Então, a metodologia do Ativo Virtual acertou novamente. E agora, confirmado aqui, com esse novo anúncio que foi aprovado no dia 6 de novembro, quarta-feira, exatamente como falado lá no Dividendo Preditivo e também no último vídeo que eu trouxe sobre a companhia. Pagamento duplo de dividendos e JCP, com o Datacom para o dia 11 de novembro, nesta segunda-feira, onde a empresa vai pagar no dia 25 de janeiro de 2025, que vai cair numa quarta-feira. Os valores são diferentes para as ações ordinárias e preferenciais em relação às ações Uniti. Afinal de contas, essas ações Uniti são uma composição de ações ordinárias mais preferenciais. Quando você compra uma ação TAE11, na verdade, você está levando uma combinação de ações ordinárias e preferenciais. E no caso das ações ordinárias TAE3, a empresa vai pagar quase R$0,09 em forma de dividendos e vai gerar uma rentabilidade líquida de 0,78%. Já em forma de JCP, a empresa vai pagar R$0,13, até um pouco mais, gerando uma rentabilidade bruta de 1,16%. Já para as ações preferenciais TAE4, os valores são exatamente os mesmos, só que a rentabilidade de 0,77% líquido para os dividendos e 1,15% bruto para o JCP. Já para as ações Uniti, TAE11, a empresa vai pagar praticamente R$0,27 por ação Uniti, gerando uma rentabilidade líquida de 0,78%. Já em forma de JCP, a empresa vai pagar praticamente R$0,40 por ação, gerando uma rentabilidade bruta de 1,16%. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Taesa chegaram até mesmo a disparar na Bolsa de Valores. Nesta última semana, mas depois acabaram regredindo um pouco. Fechado aqui em R$34,83, ainda estão valorizando 6,85% nos últimos 12 meses, com pele muito bom. Nota que já teve efeito positivo aqui em relação aos últimos resultados da companhia. E se você quer saber mais a respeito da empresa, é só deixar nos comentários abaixo que a gente pode trazer um outro Fique Preparado da companhia, que pode ser até mais útil do que foi o Fique Preparado passado, e que ajudou tanta gente a comprar a Taesa no momento certo e entender as melhores faixas de preço para fazer suas negociações também. Além do PVP, que mostra que a companhia está 72% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 9,99% e subindo. Na sequência, temos a Pet Center Comércio e Participações S.A. A data da aprovação foi no dia 29 de agosto, com pagamento em forma de dividendos. A data com vai ser nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, com data do pagamento no dia 29 de novembro, sexta-feira, no valor de quase R$0,29 por ação ordinária, Pet Z3, gerando uma rentabilidade impressionante de 7,81%. É claro, nem tudo são flores, mas o dividend yield realmente impressiona. Também impressiona toda essa valorização de mais de 50% nos últimos 12 meses, fazendo com que as cotações cheguem a R$5,85. Porém, o PIB da empresa é incrivelmente alto, 502 vezes, e o PVP mostra que a companhia está 59% acima do seu valor patrimonial e não distribuiu dividendos nos últimos 12 meses. Ela até trouxe alguma coisa aqui, mas realmente foi muito baixo. Não chegou nem mesmo a um centavo no dividendo de abril e no dividendo de agora de novembro é que a empresa realmente está pagando algo diferenciado. Historicamente, o dividend yield da empresa é realmente baixíssimo e tem algo acontecendo dentro da companhia para ela mudar esse paradigma. Na sequência, temos a Alos, que anunciou um pagamento de dividendos com o Datacom para o dia 18 de novembro, segunda-feira. A empresa vai pagar no dia 3 de dezembro, terça-feira, o valor de quase R$0,10 por ação ordinária, a LOS3. E lembrando, pessoal, eu vou continuar progredindo aqui até o final do mês e todos os finais de semana eu vou trazer atualizações exatamente como eu fiz agora com os novos anúncios de dividendos que foram publicados pelas empresas. Atualmente, as ações da Alos com a Alos3 estão aqui cotadas a R$22,14, desvalorizando 2,54% nos últimos 12 meses, o PL elevado de 17,78%, mas o PVP mostra que a companhia está 14% mais descontada do que ela vale no papel, dividend yield de 5,86%. Empresa que anunciou essa semana também no dia 5 de novembro em forma de dividendos foi a Gerdau, data com para o dia 18 de novembro, segunda-feira, e a data do pagamento para o dia 16 de dezembro, também numa segunda-feira. A empresa vai pagar R$0,30 por ação ordinária e preferencial GGBR3 e GGBR4. A rentabilidade das ações ordinárias bate em 1,83%, já para as preferenciais, 1,64%. E como as ações ordinárias têm a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield, é que vamos analisá-la. Nessa cotação dos R$19,84, sim, o mercado se empolgou com a companhia com os últimos resultados e disparou forte na Bolsa de Valores, mas o acumulado dos últimos 12 meses também pressiona, de 21%. A empresa continua muito descontada, apenas 8,66%, até porque o PVP dela não deixa dúvida nenhuma. 24% abaixo do valor patrimonial é realmente um convite para essa empresa ser estudada. Dividend yield atual de 5,37%. E quando a Gerdau anuncia, a Metalúrgica Gerdau também. Aqui, pagando em forma de dividendos, com data com para o mesmo dia, 18 de novembro, segunda-feira. Porém, a data do pagamento é diferente, vai cair no dia 17 de dezembro, como a empresa sempre faz, a Metalúrgica paga um dia depois, na terça-feira. O valor de R$0,13 por ação ordinária ou preferencial, igual 3, igual 4, também chama atenção. Rentabilidade líquida de 1,20% para as ações ordinárias e 1,21% para as ações preferenciais. Atualmente, as ações preferenciais, igual 4 nessa cotação dos R$11,33, estão valorizando bem 15,39% nos últimos 12 meses, muito descontado, apenas 7,11% no PL e um PVP que mostra que a empresa está 38% abaixo do seu valor patrimonial. Como diria o Barsi, a empresa está de graça com esses indicadores aqui. Ainda possui um dividend yield de 12,04%, ajudando muito a compor a rentabilidade do acionista. Na sequência, temos a VUCA Brás, que anunciou no dia 6 de agosto o pagamento em forma de dividendos, que a data com vai ser agora, dia 18 de novembro. A empresa vai pagar no dia 2 de dezembro, segunda-feira, pouco mais de R$12 por ação ordinária, VUCA 3, gerando uma rentabilidade líquida de 0,84%. Atualmente cotada aos R$17,37, as ações ordinárias estão desvalorizando 2,18% nos últimos 12 meses. PL de 8,75% e um PVP que mostra que a empresa está 133% acima do seu valor patrimonial. Lembrando que esse PL para essa empresa é um PL bem descontado. Notem aqui que o segmento tem um múltiplo de 12,32%, com um dividend yield impressionante de 17,82%. Na sequência, tem a Mitre Reality, que anunciou no dia 8 de agosto o pagamento em forma de dividendos, e a data com vai acontecer no dia 21 de novembro, que vai cair numa quinta-feira. A empresa vai pagar no dia 2 de dezembro, numa segunda-feira, o valor de quase R$0,04 por ação ordinária, MTRE 3, gerando uma rentabilidade de 1,01%. Atualmente as ações MTRE 3, nessa cotação dos R$3,80, desvalorizam 3,62% nos últimos 12 meses. O PL quase, alcançando o benchmark em 14,18, mostra que o lucro da empresa não está como poderia ser. O PVP da empresa é incrivelmente descontado, a empresa mais descontada que avaliamos até o momento, com 59% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Dividend yield atual de 5,69%. Depois temos o pagamento mensal da JHSF Participações, que anunciou em dezembro do ano passado todos os seus pagamentos em forma de dividendos para esse ano. Esse aqui do dia 28 de novembro, quinta-feira, é a data do pagamento do dia 9 de dezembro, segunda-feira. O valor de R$0,03 por ação ordinária, JHSF III, gera aqui uma rentabilidade líquida de 0,63%. Atualmente as ações ordinárias estão valorizando ainda mais, chegaram aqui aos R$4,60. Lembrando que há muito tempo estou trazendo aqui momentos interessantes da JHSF Participações. E quem aproveitou, chegou a comprar aqui abaixo dos R$4. Valorização de 3,76% nos últimos 12 meses, PL de 5,70% mostra que a empresa realmente está muito descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros e o PVP, que também não deixa dúvida nenhuma. A empresa está 39% abaixo do seu valor patrimonial e pagando generosos dividendos, 7,37%. Depois temos a Itaúsa, que anunciou em fevereiro seu pagamento em forma de JCP. Esse aqui com data com, no dia 29 de novembro, sexta-feira. O pagamento vai acontecer no dia 2 de janeiro de 2025, que vai cair numa quinta-feira, onde a empresa vai pagar pouco mais de R$0,02 por ação ordinária ou preferencial ITSA-3 e ITSA-4, gerando uma rentabilidade bruta de 0,23%. Esse é o pagamento trimestral da Itaúsa, apenas para esclarecer. Que assim como o Itaú, está valorizando muitíssimo, 31,84% nos últimos 12 meses, essa cotação dos R$11,04. O PL continua muito bom, de 7,97%, e o PVP mostra que a empresa está 36% acima do seu valor patrimonial. Dívida em dia de atual de 6,21%. Falando no Itaú, temos agora também o seu pagamento mensal, que foi anunciado em dezembro, de JCP, com data com para o dia 29 de novembro, sexta-feira, e o pagamento no dia 2 de janeiro de 2025, quinta-feira. A empresa não paga nem R$0,02 por ação ordinária ou preferencial ITUB-3 e ITUB-4, gerando rentabilidades que vão até 0,07%. Mas como eu sempre explico, o Itaú não paga apenas o dividendo mensal. ITUB-3 está com um dividend yield de 7,48%, e ainda por cima valorizando 37,32% nos últimos 12 meses. Muito descontado, o banco de referência do Brasil, o maior na sua carteira de crédito, e também em valores de mercado, com o PVP 53% acima do seu valor patrimonial. E antes que alguém comente aí embaixo, não. O Itaú não é menor do que o Banco do Brasil. Tem gente que acha que é, mas não é. O valor de mercado dele é de 331,41 bilhões de reais, o que é mais do que o dobro do que o Banco do Brasil, com aproximadamente 151 bilhões de reais. E quanto à carteira de crédito, bem, aí você precisa assistir o Fique Preparado do Ativo Virtual para aprender sobre os dois bancos. E é claro, se você ainda não é membro do Ativo Virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui, basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do Ativo Virtual levam até dois dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. Agora vamos voltar no menu Ferramentas, Radar de Pagamentos. Para sim, vamos conhecer quais são os pagamentos desta semana. E só lembrando, pessoal, se por acaso vocês verem aqui algum anúncio de pagamento de dividendos que você gostaria de ter ficado sabendo da Datacom, mas perdeu por alguma razão, é que novamente eu te convido a se inscrever no canal e ligar o sino de notificações, para assim não perder esses conteúdos que eu trago todos os finais de semana aqui no Ativo Virtual. E vamos começar com a JHSF Participações, seu pagamento mensal. Esse vai ser pago no dia 11 de novembro, segunda-feira, R$ 0,03 por ação ordinária, JHSF III, de igual percentual, 0,63% de rentabilidade líquida. Também tem o Banco do Estado do Pará, que anunciou no dia 28 de outubro, seu JCP, Datacom no dia 28 de outubro e data do pagamento no dia 13 de novembro. O banco vai pagar incríveis R$ 3,74 por ação ordinária, BPAR III, gerando uma rentabilidade bruta de 2,06%. Também tem a Santos Brasil, que vai pagar na quarta-feira, dia 13 de novembro, o valor de R$ 0,04 por ação ordinária, STBP III, gerando uma rentabilidade bruta de 0,36%. Esse anúncio aqui eu falei e até trouxe na comunidade, porque a empresa anunciou no mesmo dia da sua Assembleia Geral, que aconteceu em outubro, no dia 22. Foi a mesma data da Datacom. E a ferramenta que me avisou e eu trouxe e compartilhei com a nossa comunidade foi justamente o radar de dividendos. Não estava em lugar nenhum, a não ser na ata da reunião do Conselho de Administração. Então soube quem realmente leu a ata ou viu aqui no ativo virtual. A data do pagamento, nessa quinta-feira, dia 14, o valor de R$ 1,55 por ação ordinária, Agro III, gerando uma grande rentabilidade líquida de 6,15%. Ainda na quinta-feira, dia 14 de novembro, tem a EZTEC Empreendimentos e Participações. Vai pagar R$ 0,83 por ação ordinária, EZTC III, gerando uma grande rentabilidade de 6,52%. A Datacom foi no dia 5 de novembro, que caiu numa terça-feira. Ainda na quinta-feira, dia 14, tem o JCP da Localiza. A Datacom foi no dia 25 de setembro, onde a empresa vai pagar praticamente R$ 0,40 por ação ordinária, Rente III, gerando uma rentabilidade bruta de 0,91%. Mas vá deixando os comentários abaixo se vocês vão aproveitar alguma dessas oportunidades ou receber algum desses pagamentos. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. tchau, tchau, tchau. Obrigado.